Quinta-feira, 22 de março de 2018, um dia histórico para a Diocese de Coruatá, lançamento da revista do Jubileu dos seus 40 anos. Hoje, a nossa igreja celebra com muita alegria toda a sua trajetória. Ano passado foi celebrada a festa do Jubileu, mas hoje, 22 de março de 2018, esse dia veio marcar o lançamento desta revista, que vai levar a nossa história muito mais adiante. Muitas pessoas de várias paróquias da Diocese de Coruatá já encontram-se aqui para este grande dia, para este grande momento de lançamento desta revista. É muita emoção e hoje é um dia de ação de graças por esse lançamento desta revista, que vai ficar no legado desta história de D. Reinaldo. E como representante da equipe do Colégio Diocesano, nós estamos lá presentes e o Colégio também procura levar em frente esse grande ideal que D. Reinaldo plantou aqui nesse chão de Coruatá, nos corações do nosso povo, da nossa Diocese. Então, é uma alegria muito grande. A revista, ela traz justamente um pouco da história que nós ajudamos a construir. Essa história marcada com muita luta, sonhos, vitórias. E também é a celebração do mistério pascal aqui da Diocese de Coruatá, porque retrata a vida do povo de Deus. E o Tom César, foi difícil encontrar algumas coisas da Diocese que as pessoas ainda não conhecem pelo histórico de ações que ela realiza? Com certeza, porque a história, às vezes, está muito só resumida à parte interna da igreja. Mas a parte externa, a revista vai justamente mostrar essas informações. Muito bom. A gente tem que agradecer muito a Deus por a oportunidade que Ele está nos dando de participar dessa grande festa. Muito bom. Melhor não pode ser. É um momento muito alegre para todos nós. Eu me senti sempre bem acolhido nessa Diocese, faço parte dela. e recordo que a propaganda é a alma do negócio. Então, essa revista vem ser um momento de grandes frutos, recordando essa bonita história, bonita no todo sentido de vida e de fé. Mesmo marcada com dores, sofrimentos, perseguições, carências, com todas as outras dificuldades, mas a fé em Deus é muito maior. Por isso que mantém viva essa igreja e possam produzir novos frutos, novas vocações por muitos e muitos outros anos. O lançamento da revista do Jubileu faz parte dessa história dos 40 anos da Diocese de Coruatá. Em 2017, nós celebramos o Jubileu e agora chegou o momento de fazer o lançamento da revista Jubilar. com a história da Diocese, resgatando um pouco a caminhada a partir da memória, do testemunho, da esperança e do compromisso social da Diocese de Coruatá. É um momento histórico da nossa Diocese, pois é uma revista que documenta os principais acontecimentos, as pessoas que marcaram a nossa história e ajuda a guardar no coração e na memória a caminhada dessa igreja, feita com tanto amor, com tanta paixão e assim nós podemos oferecer para Coruatá e para o Maranhão uma fonte histórica, uma contribuição da caminhada dessa igreja a quem tanto amamos e fazemos parte.